Eu sou amada do coração do Pai Cuidada pelo Seu amor Com todas as bênçãos me abençoou Eu sou menina dos Seus olhos, sou Sua flor O Seu amor por mim Jesus provou Meu grande amigo, meu ajudador Mulheres virtuosas Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Brilha em nosso Senhor Enganosa é a beleza E a formosura é tão passageira Mas a mulher que teme o Senhor Será louvada Mulheres virtuosas Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Mais do que joias preciosas Nesta geração vamos brilhar Muito mais do que joias Muito mais do que joias Nesta geração vamos brilhar Amém Nesta geração vamos brilhar Obrigado.